Amigos da Média Amparo, é um prazer recebê-los aqui na minha casa hoje, porque como nós estamos em isolamento social, a universidade está fechada, então ao contrário dos nossos outros encontros que foram feitos em estúdio, esse está sendo feito aqui na minha casa, a minha equipe técnica se restringe aqui às minhas duas filhas, então eu queria começar pedindo desculpa por eventuais falhas técnicas. Bom, antes de nós começarmos, eu tenho vários recadinhos para dar para vocês, então essa ação faz parte de uma campanha da Rede Amparo durante essa pandemia, durante as recomendações de isolamento social, como vocês já devem ter incluído a nenhuma das postagens, nós temos os primeiros artigos saindo sobre a infecção por coronavírus, pelo novo coronavírus em pessoas com Parkinson, mostrando que as taxas de mortalidade são maiores e agora recentemente, eu vi hoje que saiu um novo artigo mostrando também que essas pessoas são mais vulneráveis a pioras súbitas, a pioras rápidas do quadro. Então, esse é mais um motivo para que nós mantenhamos o isolamento social no geral, para todos que podem e que em particular para as pessoas com partos, porque essas pessoas podem ser particularmente vulneráveis. Bom, mas por outro lado, com o isolamento social, várias das atividades ficam suspensas, nós mesmos, no serviço público, os ambulatórios estão suspensos. Então, com isso, essas pessoas deixaram de fazer fisioterapia, deixaram de fazer fonontologia e essa ação, então, da Rede Amparo tem como propósito não só ajudá-los, mas como incentivá-los a praticar algum exercício em casa durante esse isolamento social. Esses exercícios, eles fazem parte do nosso programa, esse programa que foi lançado num livro em 2003, esse livro está escotado, então não adianta vocês quererem comprar, mas a boa notícia é que vocês podem ter acesso a todo o programa no site da Rede Amparo, vocês podem fazer, preencher o seu formulário, que nós vamos mandar por vocês por e-mail, em pdf, ou vocês podem participar do nosso sorteio. Então, nós temos ainda alguns exemplares aqui do livro e nós estamos sorteando esses exemplares entre as pessoas que têm parte. Então, se você quer ter uma cópia impressa do livro, entre lá no site da Rede Amparo e se inscreva para o sorteio, nós vamos sortear toda semana, enquanto tiver durando essa campanha, enquanto tiver durando o isolamento social, a gente vai estar, então, fazendo o sorteio desses livros. Bom, o outro recado que eu queria dar para vocês é que, além desse programa completo, nós estamos fazendo também uma versão curta. Essa versão curta, aqui nós temos 50 exercícios, cada um desses exercícios tem duas versões. A nossa versão curtinha é uma versão com 10 exercícios e essa a gente consegue mandar por WhatsApp para vocês. Então, caso vocês tenham dificuldade a ter um e-mail e queiram receber essa versão curta por WhatsApp, também vocês vão entrar lá no site da Rede Amparo e lá tem um lugar específico para você se cadastrar, então, para receber essa versão curta que vai por WhatsApp. Bom, então, já falando do sorteio, já falando em como ter o programa inteiro, já falando, então, está a versão curta por WhatsApp. E agora, então, eu tenho uma notícia não muito boa para vocês. A primeira notícia importante para que vocês gravem na cabeça de vocês é o seguinte, infelizmente, só assistir os exercícios não adianta nada. Então, assistir a live, assistir os exercícios, pedir o programa, receber o programa e não fazer, é a mesma coisa, ir na farmácia, gastar dinheiro, comprar o remédio, deixar ali em cima da geladeira, deixar na caseta e não tomar. Então, essa é a má notícia. Só assistir não vai resolver. Então, é muito importante que vocês tomem coragem que vocês consigam, de fato, promover essa mudança na vida de vocês. É fácil? Não, não é fácil, certo? Todos nós, mesmo as pessoas que não têm Paxo, têm dificuldade para começar uma rotina de exercício. Todo mundo sabe que é bom, mas todo mundo tem dificuldade para conseguir incorporar na sua rotina os exercícios, tá certo? Então, nós estamos aqui para apoiá-los. Por isso, nós vamos fazer essas transmissões ao vivo, as chamadas lives, todos os dias, tá certo? Até que a gente consiga passar para vocês todos os exercícios. Então, todos os dias, às quatro horas da tarde, de segunda a sexta, nós estaremos aqui mostrando todos os exercícios, vamos mostrar alguns por dia, tá certo? Para que você se estimule, para que você se empolgue a fazer os exercícios. Vamos começar numa dose pequenininha, nós vamos começar com dois exercícios. Então, nós não estamos pedindo um grande esforço. Hoje, nós vamos passar dois exercícios para vocês, tá certo? Vocês vão começar com esses dois exercícios e depois a gente vai tentar aumentar. Gente, eu vou começar a dar risada porque é abaixo. Amanhã a gente resolve, a gente tenta melhorar o som. Hoje, eu estou gritando já, então eu vou tentar falar o mais alto possível, tá certo? Amanhã a gente resolve, mas agora, no momento, falar mais alto que isso, eu não vou conseguir, tá certo? Se houver problema, amanhã a gente repete tudo de novo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui minha modelo, a minha filha Aline, que vai nos ajudar aqui com a demonstração dos exercícios. Bom, esse nosso programa aqui, ele propõe que sejam exercícios diferentes para cada dia da semana. Para quê? Para não enjoar. Para que a gente possa fazer exercícios para todas as partes do corpo, mas que eles sejam diferentes. Assim, todo dia você vai fazer um exercício diferente do dia anterior e a gente acha que isso vai te motivar, que isso não vai se tornar monótono todo dia fazer o mesmo exercício, tá certo? Então, hoje é segunda-feira, hoje é dia de começar com os exercícios para o tronco. O que é o tronco? O tronco é essa parte do corpo e a partir dessa parte do corpo é que começam todos os movimentos. Não só os movimentos, como também ela é muito importante para controlar o nosso equilíbrio. Ela é responsável por grande parte da nossa postura. E na doença de Parkinson, uma das alterações é um aumento na rigidez muscular. E esse aumento na rigidez muscular, que vai fechando o corpo duro, ele afeta mais o tronco do que os braços e as pernas, certo? Então, por que que na segunda-feira a gente começa com o exercício para o tronco? Porque nós estamos começando com o começo, ou seja, vamos começar com o tronco, que a partir dele tudo vai melhorar. Então, vamos começar com o tronco para depois seguir para traços e pernas, equilíbrio, postura e no final a marcha. No final os movimentos para você andar, certo? Bom, nós vamos demonstrar aqui o exercício na versão que está no manual primeiro. Está certo que seria a versão básica. Está aí, nós vamos demonstrar o exercício no que a gente chama de versão facilitada, que também está aqui no manual, ou seja, a versão álcool para as pessoas com mais dificuldade, que vão depender, que vão precisar, pelo menos agora no início, da ajuda de uma outra pessoa para conseguir fazer o exercício. E vamos mostrar uma versão mais difícil, uma versão para as pessoas que acham que o exercício está fácil. Então, por exemplo, pessoas que já fazem outras atividades físicas, ou que faziam antes do início do isolamento, está certo? Então, para essas pessoas que já têm mais facilidade, a gente vai mostrar uma versão mais difícil. Essa versão mais difícil não está aqui no manual. Essa versão mais difícil é exclusiva aqui da nossa live, porque como a gente quer que todo mundo tenha segurança para fazer o exercício, aqui no livro a gente manteve só duas versões. Aqui na live, como vocês estão tendo a oportunidade de interagir comigo, de manterem dúvidas, a gente vai mostrar também a versão um pouco mais avançada, está certo? Bom, eu aqui não tenho como responder as perguntas durante a live, então você vai escrever para nós e está aí, a gente vai respondendo aos poucos as perguntas. Então, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, vai escrevendo, que está aí no final a gente resolve essas dúvidas, está certo? Bom, então, primeira coisa que nós vamos fazer. Bom, está aí de quarentena, sentado, já fez um buraco no sofá, de tanto ficar sentado no sofá, já assistiu todas as lives possíveis, todas as séries, ou seja, está muito tempo sentado. Então, pode ser que os músculos aqui do seu tronco já tenham encurtado, eles já estejam com menos elasticidade. Então, como que nós vamos começar? Nós vamos começar tentando recuperar um pouco da mobilidade e da elasticidade desses músculos do tronco. Então, os dois exercícios de hoje são nesse sentido. Os dois exercícios de hoje são para que a gente comece, então, a colocar esse tronco para trabalhar, colocar esse corpo, sair dessa posição enrijecida para uma posição mais móvel, de mais mobilidade, está certo? Bom, se você quer fazer o exercício comigo, ontem a gente já tinha passado um recado, você tem que procurar um lugar para você se deitar, não precisa ser um colchão como esse, pode ser em cima de um tapete, em cima de um colchonete, pode colchão de ar, pode ter esse que você enche ele bem, para que ele fique bem rígido, pode ser a sua cama, só se o colchão for bem duro, se o colchão for mole, não pode, melhora o chão, está certo? Bom, se você tem dificuldade para teitar e sentar, para teitar no chão, use uma cadeira, depois a gente pode até fazer uma demonstração, mas tente usar uma cadeira, põe a cadeira, segura na cadeira, primeiro a joelha e depois teita e para levantar a mesma coisa, use uma cadeira para você se apoiar enquanto você levanta, enquanto você teita, enquanto você levanta, roupa, não precisa de nada especial, mas tem que ser uma roupa que não segure seus movimentos, cinto, tire a cinta, se tiver usando o cinto, homens que estão usando o cinto, agora na quarentena, acho que está todo mundo mesmo usando o moletom, eu espero que não esteja usando o pijama, porque tem que tirar o pijama, não pode ficar de pijama o dia inteiro, mas eu acho que está todo mundo em moletom, então acho que cinto nós não vamos ter problema, mas enfim, se você é um homem muito elegante e mesmo dentro de casa está com cinto, tire o cinto. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro, teitado, travesseirinho bem baixinho, cabeça, não pode ficar nem para cima, com um travesseiro muito alto, nem caída para trás sem travesseiro, Então, aqui um travesseiro baixinho ou uma toalha que você pode dobrar e colocar debaixo da cabeça. Muito bem, dobrou uma perna, dobrou a outra perna, tá certo? E esse exercício você vai fazer o quê? Nos exercícios, a gente sempre vai associar a respiração. A respiração do Parkinson, ela normalmente, ela já é mais complicadinha. Por que ela é mais complicada? Porque essa rigidez do tronco, ela faz com que, é a mesma coisa que se você tivesse um corpete, um colete, que deixa mais difícil o ar entrar, tá certo? Então, a respiração do Parkinson, a gente sempre tem que prestar atenção. Nessa época ainda do novo coronavírus, e essa época que você está muito parado, que você está mais parado do que eu de costume, isso é um problema ainda maior. Então, a gente tem que prestar atenção na respiração, a gente tem que cuidar da respiração. Então, esses exercícios aqui vão pedir para que você, ao mesmo tempo que faça o movimento, que você também respire, puxando o ar e soltando o ar. Puxar o ar sempre pelo nariz, soltar o ar sempre pela boca. Soltar o ar pela boca, não pode ser assim. Tem que ser, ó, soprando. Assim a gente já faz um pouco de fisioterapia também aqui para a face. A gente já faz algum movimento na face. Vocês sabem, pessoas com Parkinson também têm a face mais rígida. E só esse movimento de você soprar o ar e voltar, soprar o ar e voltar, já vai ajudar um pouco a melhorar também essa rigidez e esses movimentos, tá certo? Muito bem, vamos começar puxando o ar parado e soltando o ar, puxando as pernas para cima da barriga. Puxando o ar, volta a perna e soltando o ar. Puxando o ar, puxando o ar e soltando o ar. Bom, voltou. Isso. Tenho dificuldade. Qual que é a dificuldade? A minha respiração é mais curta. Eu estou aqui no meio do movimento, puxo um pouquinho ali e já tenho vontade de soltar o ar. Não consigo mais puxar o ar. O que eu faço? Pare, respire e continue. E puxo o ar novamente. Tá certo? Então, nós vamos chamar isso de roubar. Então, vocês estão permitidos, agora no início, a roubar um pouquinho. Se a respiração for curta e não der para fazer todo o movimento, o que vocês vão fazer? A hora que não conseguir mais manter a respiração, para, dá uma roubadinha, faz uma respiração curta e depois volta para o exercício com a respiração longa. O que não pode fazer é fazer o movimento, vamos lá, puxa o ar rápido e puxa a perna rápido. Isso não pode fazer, tá certo? Nesse exercício, particularmente, tem exercícios que a gente vai estimular que vocês façam mais rápido, para poder também combater essa lentidão de movimentos que tem na doença de partos. Mas, nesse exercício, não pode porque vai machucar a coluna, tá certo? Então, nesse exercício, se precisar roubar, para o movimento, dá uma roubadinha, faz uma respiração curta e depois volta para a respiração longa, tá certo? Então, agora a Aline vai mostrar o exercício com a roubadinha. Então, você vai puxando a perna, para, faz uma respiração curtinha e começa a puxar o ar e voltar ao exercício. Muito bem, voltando com a roubadinha. Não tem mais ar para soltar, para, roubadinha e volta, certo? Então, esse é o jeito que a gente vai acertar esse exercício para quem ainda não está conseguindo fazer essa respiração longa. Não consigo puxar as pernas para cima, minhas pernas estão muito pesadas, eu não tenho força para puxar a perna para cima, sem problemas. Nós vamos precisar, aí, dar ajuda, então, de um familiar que esteja com você, que esteja pronto para te ajudar. Eu já vou sugerir esses exercícios, a gente desenhou, né, a gente elaborou, especialmente para pessoas com partos. Mas, eles vão ajudar todas as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, que precisam de exercícios mais leves, certo? Então, por que a gente não convida o seu familiar, não convida o seu cuidador para fazer o exercício junto com você e uma hora ele te ajuda, outra hora você o ajuda? Assim, a gente vai estar cuidando da saúde de todos, não só da pessoa que tem partos, mas também do familiar e do cuidador. Muito bem, então, vamos mostrar aqui a versão. Para quem não consegue, aí, desculpem, eu esqueci aqui de prender o meu cabelo. Um minutinho. Prontinho, vamos lá. Então, olha, a pessoa que vai ajudar vai ficar de joelho, sentado aqui em cima do calcanhar, para que essa pessoa também não se machuque, tá certo? Então, agora, ela vai segurar aqui, ó, as duas mãos aqui no joelho e vamos lá. Puxando o ar, Aline, me ajuda a puxar a perna. Você começa, eu te ajudo. Vai, comece e eu continue. Continui, voltando, muito bem. Soltando o ar, voltando, de novo, voltando e descansou. Sempre a pessoa tem que começar o movimento. Não é para a pessoa estar pensando no que aconteceu na novela ontem e você está fazendo o exercício aqui sem a pessoa participar, sem a pessoa fazer nenhum esforço. Então, eu estou aqui segurando, ó, comece. Quando você sentiu que a pessoa começou a fazer o movimento, você só ajuda a continuar o movimento. A mesma coisa, quando você sentir que a pessoa começou a empurrar a perna, você ajuda segurando a perna para voltar. Mas não é para você substituir a força da pessoa, tá certo? Mesmo problema. Vamos lá. Aline puxa o ar, soltando o ar. Acabou o ar para soltar. Roupadinha. E continuamos. Então, é que nem, voltando ali, faltou o ar, roupadinha e voltou de novo. Muito bem, tá certo? É como uma dança, é como dançar juntos. Os dois têm que estar o quê? Sincronizados. Os dois têm que estar fazendo o movimento em harmonia. Então, fique atento para a respiração do outro, tá certo? Ah, tem um jeito da pessoa que está aqui no meu lugar, da pessoa que é o cuidador, que é o familiar, aproveitar esse exercício para se exercitar também? Legal. Vamos aproveitar para os dois fazerem ginástica? Muito bem. Então, vamos lá. Aline, puxa o ar, parada, puxa o ar parada, soltando o ar. Ó, que legal, ó. O cuidador também começou a se mexer. Também começou a fazer exercício. Vamos voltar, Aline? Voltei também. Esse exercício aqui vai ajudar o quê, o cuidador? Vai ajudar aqui, ó. O bumbum, o quadril, a perna do cuidador. Tá certo? Então, essa é uma forma que a gente tente, a pessoa que está fazendo exercício, também participar do exercício e também se movimentar. Muito bem? Muito bem. Ah, isso aqui está muito fácil para mim. Eu já fazia exercício e isso aqui está muito fácil. Como que eu posso deixar esse exercício mais difícil? Então, agora, ao mesmo tempo que a gente vai puxar a perna, nós vamos envolver o braço e a cabeça, porque até agora é só mexer o perna e tronco. Agora, nós vamos colocar o braço e a cabeça nesse exercício também, certo? Então, vamos lá, Aline? Você vai puxar a perna, ao mesmo tempo vai tentar encostar a perna aqui na cabeça e vai abraçar a perna com os dois braços. Mesma coisa, puxando o ar, fazendo um piquinho para soltar e cabeça. Beleza aí? Muito bem. Voltando. E... Voltando. Voltando. E... Muito bem. Ainda está fácil para mim. Isso aí eu já faço há muito tempo. Está certo? Vamos complicar mais um pouquinho, então? Então, agora, vamos começar com a perna esticada e com os braços lá para cima. Olha que legal. O que nós ganhamos aqui? Um, começamos a alongar essa parte aqui que fica encurtada, de tanto ficar sentado o dia inteiro. Começando o quê? A alongar essa parte aqui do corpo que é o quê? Quantas vezes você fez esse movimento hoje? Para colocar a camiseta? Para lavar o cabelo? Para pegar uma coisa na pateleira? A gente faz muito poucas vezes por dia esse movimento. O braço fica a maior parte do tempo para baixo. Então, esse movimento vai ajudar a esticar todo aqui o pulmão, todo aqui o tórax e também vai ajudar o ar a entrar. Vamos lá, Lino. Vamos fazer de conta que você vai alcançar uma coisa lá em cima. Isso. Puxou o ar. E agora vai fazer o mesmo movimento. Isso. E crescendo ali. Vai. Cresce, 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 cresce. E vem. E voltou. Bom, vejam só. A Lino é magrinha, é novinha. E olha aqui, olha a coluna dela querendo levantar para o chão. Esse é um problema. Nós temos que prestar atenção ao quê? Para a coluna não desfrutar para o chão. Tá certo? A Lino puxa seu umbico lá nas costas. Encosta bem as costas no chão. E agora vai. Vai. Puxou, puxou, puxou. Soltou, 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 soltou. E puxou. Puxou, 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 puxou. E soltou, 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 soltou. Com roubadinha agora, Lino. Puxando. Rouba. Rapidinho. E volta. Com roubadinha para soltar agora. Muito bem. Quem precisar, rouba no meio do exercício. Mas não faça o exercício lento. E não faça sem associar com a respiração. Bom, será que dá para treinar a cabeça também durante o movimento? Se além de treinar o corpo, dá para a gente treinar um pouco da cabeça? Um pouco da tensão? Um pouco da memória? Bom, essa é a versão mais complicada de todas. Essa é a versão depois que você tiver repetido os exercícios algumas vezes, alguns dias. E ele já estiver fácil para você, nós vamos começar a não só mexer o corpo, mas também a mexer a cabeça durante o exercício. Tá certo? Então, agora, Lino, nós vamos fazer o seguinte. Quando você subir, tá certo? Você vai pensar no número. No número 1 para contar o exercício. Então, quando você subir, você vai contar 1. Só que quando você descer, qual que é a primeira letra do alfabeto? A. Então, você vai fazer número 1, letra A. Número 2, letra B. Número 3, letra C. Número 4, letra D. Número 5, letra E. Tá certo? Quando sobe, você vai pensar no número. Quando desce, você vai pensar na letra. Tá certo? Não precisa falar a letra nem o número. A Aline vai falar aqui só para ter certeza que vocês entenderem. Tá certo? Então, a Aline só vai demonstrar aqui. Vamos lá. Difícil, né? Você vê aqui mesmo. Para a Aline fazer as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Tá certo? Esticou, esticou, esticou. Vamos lá, Aline. Vai. Subindo. Subindo é número. Número 4, letra A. Subindo é número. Número 2, 60 letra B. Subindo é número. Número 3, 60 letra C. Subindo é número. Número 4, 60 letra D. Isso, último. Subindo é número. 5. E descendo é letra E. Muito bem. Você vê que até a Aline pensou para falar, hein? Então, essa é uma forma que a gente treinar. Ao mesmo tempo que a gente vai treinar o corpo, a gente vai treinar também a cabeça. Certo? Muito bem. Segundo exercício. 10 vezes cada exercício. Por isso que nós fomos até o 5. Fomos até o número 5 e até a letra E. Tá certo? Não precisa falar neste momento. Porque nós estamos respirando. Tá certo? Ah, mas seria bom falar. Falar bem alto para treinar também a fala. Para treinar também a voz. Vamos deixar isso para os exercícios mais na frente. Para esse aqui é mais importante a respiração do que falar. Muito bem? Muito bem. Último exercício de hoje. Fiquem calmos. Segura um pouquinho mais. É só mais um exercício. Tá certo? Então, esse exercício, esse movimento, esse exercício a gente treinou o tronco neste sentido aqui. Dobrar e esticar. Então, o tronco nesse sentido. Agora nós vamos mexer o tronco neste sentido. No sentido da torção. Tá certo? Bom, então nós vamos torcer mesmo o tronco. Como a gente torce o pano de chão. Então, braço aqui para cima. Perna aqui para cima. Tá certo? Ó, nós já estamos aprendendo uma coisa. Começa o movimento puxando o ar. E a segunda parte do movimento é sempre soltando o ar. Tá certo? Então, como nós vamos começar esse movimento? Ali, puxa o ar, sempre pela boca, isso pelo nariz, desculpa. Solte o ar pela boca, fazendo piquinho e perna para um lado, braço para o outro. Voltou. Puxando o ar. E agora vai soltar o ar, virando para o outro lado. Puxou o ar. E soltando o ar, virando para o outro lado. Voltamos. Descansa. Descansa aqui um pouquinho. Bom, esse exercício, gente, aqui no nosso manual, ele tá, a versão mais fácil dele, a versão simplificada, está usando uma bola. Então, nós vamos fazer uma outra versão aqui, por um único motivo. Porque tá todo mundo isolado em casa e é difícil vocês saírem e comprar uma bola. Então, eu vou eliminar os exercícios que têm em bola, porque nesse momento é difícil vocês conseguirem uma bola. Tá certo? Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente daqui, para que vocês não tenham problemas em não ter a bola em casa. Então, vejam só, esse aqui nós vamos pedir para a pessoa que vai te ajudar, ficar de novo ajoelhado aqui, tá certo? A pessoa com Parkinson vai cuidar da parte de cima e a pessoa que vai te ajudar vai cuidar da parte de baixo do exercício, tá certo? Então, de novo, Aline, põe as tuas mãos aqui. Ah, eu não tô conseguindo esticar o braço assim, não tem problema, Aline, toma um pouquinho. Isso, eu só consigo chegar até aqui, meu braço, eu não, Aline, isso, tá certo? Então, muito bem, já falamos. Eu só começo a ajudar o exercício, depois que eu sinto que a pessoa começou. Eu não faço por ele, eu só ajudo o movimento que ele já começou, tá certo? Mesma coisa, então, vamos puxar o ar, você vai virar o braço para lá, eu vou virar a sua perna para cá, tá bom? Puxou o ar e... Puxou o ar. O contrário agora. Puxou o ar. Para o outro lado. Muito bem, pode descansar. Aqui também, se precisar, tem roubadinha. Ah, e como a pessoa que tá juntando aqui vai poder se exercitar também? Será que ela também pode fazer algum tipo de exercício durante esse exercício? Claro, vamos ver. Vamos lá, Aline. Praço mais dobradinho. Muito bem. Eu vou empurrar a sua perna para cá e você vai levar os braços para lá, tá bom? Vamos lá. Puxou o ar. E... Vamos voltar. Puxou. 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 Ok? Os dois estão fazendo ginástica. Cada um do seu tempo, cada um do seu jeito. Aliás, mentira, não é cada um do seu tempo. Os dois estão no mesmo tempo, que é comum na dança, estão dançando os dois juntos no mesmo tempo. Faz cada um com o seu movimento, tá certo? Mas os dois estão se exercitando durante o mesmo exercício. Muito bem. Tá muito fácil. Isso pra mim. Qual que seria a versão mais difícil desse movimento, tá certo? Vamos lá, então. Mão para cima. E esse aqui agora, pra conseguir puxar mais um pouco, uma perna vai ficar cruzada sobre a outra. E isso vai fazer com que você cruze e descruze a perna a cada movimento. Ou seja, você vai ter que trabalhar um pouco das pernas também durante o exercício. Vamos lá, Aline. Puxou o ar. Cruze essa perna em cima daquela. Sempre a perna que tá em cima vai ajudar a puxar a que tá embaixo. Força. E isso. Voltou, Aline. Parou. Troca a perna. E agora, vai. Puxou. Soltou. Isto. Voltou. Trocou a perna. E veio. Voltou. Parou. Descansa um pouquinho. Ainda tá fácil. Moleza pra mim. Não tem problema. Vamos deixar um pouco mais difícil. Praço aqui esticado. Estica a perna lá em cima, Aline. Estica. Agora cruza. E puxa. Voltou. Estica. Descruza. Outra perna. Estica lá em cima. Estica, estica, estica. Cruza. Puxa. E... Voltou. Estica lá em cima, Aline. Estica, 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 estica. Volta. A outra. Estica, 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 Aline. Estica, estica, estica. Cruza. E vem. Voltou. Descansou. Bom. Já decorei o exercício. Já tô acostumado com ele. Como que eu posso também treinar a cabeça enquanto eu faço o exercício? Vamos lá. Aline. Lá pra cima o braço. Então, você vai fazer. Estica, cruza, vira, volta. Estica, cruza e vira. Tá certo? Só que você vai contar todos os seus movimentos na ordem direta, quanto vai e na ordem inversa, como vem. Vou explicar. Vamos lá? Porque Aline também não entendeu. Tá certo? Então, começa. Estica, estica a perna. Um. Topra a perna. Dois. Puxa a perna. Três. Volta a perna. Quatro. Estica a perna. Cinco. E voltou. Essa foi na ordem direta. Agora, nós vamos a outra. Vai ser na ordem indireta. Vamos lá? Subiu. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou. Mas é seis. Ah, a gente tá falando que não são cinco, que são seis. Então, vamos fazer com seis tempos. Conta você, então, pra ver quais são os seis que você identificou. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. A outra. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Entenderam? Outra vez, Aline? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vocês viram que Aline não conseguiu contar e respirar ao mesmo tempo? Por isso que agora nós vamos contar só dentro da cabeça. Nós não vamos falar, porque senão vai atrapalhar a respiração, tá certo? Então, Aline fez aqui pra vocês verem, mas vocês vão só pensar nos números. Vocês não vão falar nos números, porque senão vocês não vão conseguir fazer três coisas ao mesmo tempo. Um movimento, contar e respirar, tá certo? Então, vocês vão fazer o movimento, vão respirar e só vão contar dentro da cabeça de vocês. Tá certo? Bom, gente. Por hoje, um minutinho só. Onde conseguiu o manual? Parece que as pessoas estão perguntando. Ah, César, o manual. Bom, já falamos pra vocês. Eu vou voltar aqui na questão do manual. Se você... Então, manual, eu quero todos os exercícios, que são aqui os 50 exercícios em duas versões, pra segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vão entrar lá no site da Rede Amparo. A gente vai fechar o link aí nas redes sociais, tá certo? Vocês vão lá preencher lá o formulário, deixar o e-mail de vocês, tá certo? Que a gente vai mandar pra vocês já em PTF, direitinho, cada dia da semana. A gente já fez os bloquinhos pra cada dia da semana. Legal. Bom, eu prefiro receber por WhatsApp, porque não tem o e-mail. Aí, nós só vamos montar uma versão pra você mais curtinha, porque por WhatsApp a versão mais curtinha fica melhor pra vocês visualizarem. Vão entrar lá no site, vão lá, quero receber por WhatsApp, vai lá, faz lá o... Preenche lá o formulário e a gente vai montar pra vocês por WhatsApp, tá certo? Ah, eu quero ter um livrinho. Achei ele bonitinho, eu quero ter um livrinho, tá certo? Quem quiser ter um livrinho, se quiser, eu posso até fazer uma dedicatória também no livrinho, tá certo? Bom, como nós temos, assim, esse livro tá escotado e nós temos poucos aqui exemplares, a gente vai sortear esses exemplares. Site da Rede Amparo, o nome da página que tá lá, tudo isso aqui chama, fica em casa, mas não fique parado, tá certo? Tá aí você vai lá, também vai clicar lá no link, também vai preencher lá o seu contato. Como que nós vamos sortear? Todas as semanas nós vamos sortear no final de semana, na sexta-feira, vamos sortear dois livrinhos, você vai concorrer com o seu número lá de inscrição lá no formulário, quem já for sorteado uma vez vai sair pra poder não concorrer novamente, tá certo? Nós vamos sortear dois livros por semana até o final da campanha, tá certo? E tá aí, quem for sorteado e quiser, eu posso fazer uma dedicatória, tá certo? É o que? Fala que o site tá na build. Ah, estão me avisando aqui que o site tá na build do Instagram e também tá em algum lugar do Facebook, mas a gente coloca de novo o link já direto pra essa página, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a mais uma questão. Seus vídeos vão ficarem salvos em algum lugar. Então, nesse momento, como nós vamos fazer um novo por dia, a gente vai deixar lá na história, quer dizer, ele vai ficar disponível até amanhã, quando começar a nova. Quando começar a nova, tá aí, vai ficar disponível a nova live, tá certo? Então, a gente vai deixar disponível 24 horas pra que vocês possam ter tempo, quem não fez junto comigo, possa ter tempo pra testar o exercício, testar se ficou com dúvida, escrever as dúvidas, tá certo? E pra que amanhã, então, a gente comece a live de amanhã já esclarecendo as dúvidas e a gente vai seguir. Amanhã, braços e mãos, tá certo? Bom, só pra explicar pra vocês, a gente fez um dia de exercício um pouco mais puxadinho, um pouco de exercício um pouquinho mais leve. Amanhã, os exercícios vão ser sentados. Então, por favor, se você quiser fazer junto comigo, já separe uma cadeira firme, sem braço, pra que você possa fazer o exercício junto com a gente, tá certo? Bom, então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tentaremos melhorar nossos programas técnicos pra amanhã, e eu espero, então, vermos amanhã aqui, no mesmo horário, às 16 horas. Obrigada! E aí